Não, não, não precisa essa daqui, calma, não precisa de bateria, não precisa, calma Pera aí, amanhã tem que usar isso aqui, rapaz Pera, eu vou pegar pro senhor É só por aparelho, Jesus amado, senhor, o que é isso? Aí, machuca, que machuca aqui, escuta agora, aí, tá, vem aí, deixa eu arrumar o ar, olha que pena lá, ai, meu Deus do céu, não tá, não tá no ouvido, calma, tá no ouvido, calma, pera aí, deixa eu ligar o outro aqui agora Ah, meu Deus, tá quase Alô, alô, ixi, tá bem alto Pronto, agora eu quero ver se você não tá ouvindo Aqui, ó Não, não, ó, pera aí, não precisa, não precisa É essa daqui, ó Tá bom, filho, mas não precisa de bateria Essa daqui, que tá usado E essa daqui não tá funcionando agora Você não tá ouvindo, então? Ué, tá, não tá Você não tá ouvindo? Não tá funcionando, tem que pôr no lugar certo Eu tô brabo, mano Ô, rapazinho Pera aí, pera aí Escuta aqui Pera aí Ó, pera aí, escuta aqui Tá ouvindo? Tá Não tá ouvindo? Não tá funcionando Nenhum lado, nenhum lado Não, aqui tá Aqui tá Aqui tá Ali não Olha, esse aqui tá funcionando, esse aqui não Olha aquela bateria ali, meu Deus do céu Eu tô vendo se tem sujeira no canal aqui Calma Alô, alô Qual que é? Qual? Essa sozinha aqui, ó Tá bom Que paciência, meu Deus do céu Tem que ter paciência A vida é essa, tem que ter paciência Põe aqui no ouvido Calma, não apanha-se Puxa Ai E agora? Vamos ver Ó Não tá funcionando Não tá funcionando? Não tá não Não tá funcionando, não Pera aí Não vai misturar as baterias Tá bom, tá bom Deixa eu só ver como é que tá aqui Você pode tirar uma daqui, ó Mas você não vai misturar com essas dali, não Essas daqui são tudo novas Se não funcionar é porque essas dali não prestam mais Agora eu entendi Se não funcionar é porque o aparelho tá com problema Se funcionar Então É porque as baterias já acabou Porque essa daqui tem que ir junto com aquelas lá Tá, calma Essa bateria tá novinha Calma, calma Ai meu Deus do céu Põe no meu ouvido, senhor Alô É Não, agora tá funcionando normal Eu tô escutando o retorno aqui Alô O aparelho tá com problema O aparelho tá com problema Ué Não desce aí O aparelho tá com problema Tá com problema o aparelho Não tá funcionando Põe no meu ouvido Tá bom Vou pôr no seu ouvido Ele não tá funcionando, tá? Vou ter que conversar com a doutora lá Vou ver Vou ver Vou ver Meu Deus do céu O aparelho está com problema E você pôs o buraco certinho do ouvido aí Olha, tá querendo funcionar Eu vou conversar com a doutora Vou explicar e a gente vai lá Põe o desse daí Põe esse aqui Pera aí, pera aí, ó Dá aqui Pera aí Amanhã tem que usar isso aqui, rapaz Pera Eu vou pegar pro senhor Rapaz do céu É pra vocês verem O comportamento O estresse, cara Entendeu? É basicamente isso É ter que ter paciência Tem que ter muita paciência Muita paciência Se não ele pega todas as coisas Ele dá uns 5 segundos nele Ele rebenta com tudo Rebenta o que ele pode ver pela frente Ele rebenta com tudo, sabe? É o jeito dele Desde sempre Foi bem temperamental E a gente tá sempre aqui Tentando ajudar A fazer de tudo Ter calma Paciência E dar 5 segundos nele Ele quebra com tudo Que tem pela frente É isso daí É o vovó lendo, rapaz Não tem jeito não, hein? Um beijo no coração Se inscreva no canal Curta, compartilha Não tem paciência Curta, compartilha Se inscreva no canal Que Deus abençoe